Música Eu vou apertar no chaveiro e vai ligar o quadriciclo Que maravilha! Música Fala meus amigos, Bruno Sena da turma do quadriciclo E esse vídeo de hoje é para o público mirim É para a criançada quadriciclos Taurus 110 cilindradas A criançada enlouquece com esse quadriciclo aqui Vocês não tem noção de como é maravilhoso Estas duas criancinhas aqui Vocês vão ver no detalhe como funciona esse quadriciclo Controle de pai, com chaveiro remoto, tudo fantástico Lembrando que esses dois quadriciclos aqui estão à venda Então se você tiver interesse, fala comigo o quanto antes Porque logo logo essas duas belezuras vão sair aqui da minha garagem Só para vocês terem noção desse quadriciclo Eu vou aqui ligar a ignição e vou acionar o quadriciclo com este chaveiro aqui Eu vou apertar no chaveiro e vai ligar o quadriciclo Que maravilha! E da mesma forma que ele liga no controle dos pais Eu vou desligar o quadriciclo aqui Top, top, top Com um simples toque no chaveiro O quadriciclo foi ligado e desligado Isso aqui é para controle dos pais Então é muito bom também Isso aqui, então quadriciclo muito bom 110 cilindradas, carburado Com muita tecnologia embarcada Automático, né? Então só tem marcha para frente Neutro e ré Esse quadriciclo dá ré Esse chaveiro aqui tem uma aproximação média de 40 metros Eu fiz um teste aqui com esse quadriciclo A mais ou menos 40 metros eu consegui ligar e desligar o quadriciclo Se liga aí agora que eu vou dar uma voltinha nesse quadriciclo Lembrando que eu tenho 96 quilos Então eu vou mostrar para vocês como esse quadriciclo é bom de andar A criançada simplesmente enlouquece Se liga aí Então eu já estou aqui em cima do quadriciclo Acelerador, freio, traseiro e dianteiro Aqui a ignição Você liga a chave, pode desligar a ignição aqui Aqui o botão pode ser ligado tanto no chaveiro quanto aqui Então para vocês terem noção aqui Eu vou ligar o quadriciclo E vai acender a luzinha aqui De L Ele está engatado na marcha L Que é para frente Aqui eu posso engatar a marcha D, N e R Para o meio, para baixo aqui Acabou de engatar a ré Desculpa, o neutro E agora mais uma vez para baixo Engatou aqui a ré Então simples para qualquer criança Então mais uma vez aqui para frente Colocar em neutro Agora eu ligo o quadriciclo Tem que apertar no freio aqui Para poder ligar o quadriciclo Deixa eu acionar aqui Aperta no freio aqui E o botão Ligou Aqui acelera Está no neutro E agora eu vou Aqui Colocar para frente Entrou na marcha L E simplesmente Eu vou dar uma voltinha agora No quadriciclo 96 quilos Aqui 96 quilos Se liga aí Vai vai É show O quadriciclo é muito bom Como vocês estão vendo Eu tenho 96 quilos E consigo fazer Isso aqui nesse quadriciclo Colocou em neutro aqui E simplesmente Eu posso tirar isso aqui Ou a ignição aqui Desliga o quadriciclo Então eu aqui aciono novamente Como um quadriciclo normal Eu aciono aqui a ignição Está em neutro aqui Coloquei em neutro a marcha E posso ligar o quadriciclo Mão no freio Ligo o quadriciclo Uma coisa importante também aqui Mais um item de segurança É esse dispositivo aqui Isso aqui Isso aqui engancha Na roupa da criança Aqui Tira aqui Coloca na roupa da criança E se houver Algum eventual Descuido Da criança cair O quadriciclo se desliga Sozinho Porque aqui solta É só Ele vai acontecer Isso aqui Quando esticar a cordinha Isso aqui solta E automaticamente A ignição É cortada Então é mais um item De segurança Desse quadriciclo Então vocês veem Um quadriciclo Muito top Aqui Da Fan Motors Taurus 110 cilindrada É muito top Aqui ó Ligou Mão no freio Ignição Ligou Neutro aqui Marcha pra frente Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Marcha pra frente Aqui ó L Neutro E Ré É Show papai Vocês viram aí agora Quadriciclo Taurus No detalhe Lembrando também Que o quadriciclo Tem suspensão Independente Nas quatro rodas Então Taurus 110 cilindradas Turma do quadriciclo Fazendo aqui A demonstração Muito top Destes belíssimos Quadriciclos Pra criançada Turma do quadriciclo O maior canal De quadriciclos Do Brasil É pau papai